Bom, gente, tá tendo hoje duas aulas, uma de história, uma de inglês que vocês devem estar ouvindo aqui, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a construção da estrada de fel Madeira Mamoré, né? Bom, no século XIX, dois irmãos, chamado Phillips e Thomas Collins, eles queriam fazer um empreendimento da região da Madeira Mamoré, só que a empresa faliu. Isso foi um recado, né? Isso foi ser um recado. Tempos depois, os Estados Unidos vai se envolver na construção do Canal do Panamá. Quem sabe um dia eu faça um vídeo sobre isso daí, na construção do Canal do Panamá. E um dos caras envolvidos na construção do Canal do Panamá foi um empresário americano chamado Percival Farquaad. Tem até um negócio no Story Channel chamado Gigantes da Indústria, alguma coisa assim, que fala do Percival Farquaad, né? Então, ele... Esses irmãos aí tinham assinado para fazer a empresa, depois a empresa quebrou, né? Em 1903, o Brasil assinou, comprou o Acre, região do Acre, né? Eu fiz um vídeo, foi o último vídeo, eu vou deixar na descrição para vocês, né? Então, o Brasil comprou o Acre e tinha as questões econômicas, o ciclo da borracha, porque a borracha estava muito no auge da época, né? Estava dando muita riqueza para a região. Então, ele... No 1907, ele assume a... O pessoal Farquaad assume a compra da... Assume os empreendimentos, faz os empreendimentos com o mesmo nome dos irmãos... Os irmãos que os irmãos Thomas e Phillips colocaram, que é Madeira Mamoré Hellwell... Não sei falar inglês, hein, gente? Company, né? E 30 mil trabalhadores de 50 nacionalidades foram trabalhar na região, né? E desses 30 mil, 6 mil morreram. 6 mil, né? Ele pagou um dinheiro, uma fortuna para a Madeira Mamoré, porque ela pagou em 28 toneladas de ouro. Você sabe que, mais ou menos, eu não sei o que é isso. Valores atuais, isso dá 1 bilhão. Ele pagou 1 bilhão, né? Para os empreendimentos. Então, a Madeira Mamoré não sairia do Acre. Em cima de Porto Velho, a geração de Guajará-Mirim, né? Então, teve essa construção, né? E tinha que passar por várias cachoeiras. É uma obra de exigir uma engenharia muito grande. Um cara chamado... Que o Percival Farquaad trouxe, chamado Dana B. Merrill. E ele fez uma série de fotografias, que eu acho que vou deixar no final do vídeo, sobre a construção da Madeira Mamoré, né? E isso é uma... Isso, né? Porque a imagem também é uma fonte histórica. A gente não pode negar isso. Então, vou faltar ao que foi o principal, também o principal assunto. As doenças, né? A malária. 27 mil funcionários pegaram a malária. E 6 mil morreram. E ele resolveu, para dar um... Resolver a situação, chamar o Oswaldo Cruz, né? Oswaldo Cruz, lá dos outros revolts, da revolta do Assin, né? Essas coisas todas, né? Então, chamou o Oswaldo Cruz, né? Tinha o Carlos Chagas, que já estava trabalhando em outras regiões, né? Mas o Oswaldo Cruz foi chamado para deter esse problema da Madeira Mamoré, né? Então, ele foi chamado para resolver esse problema, mas, mesmo assim, matou muita gente. E ele foi tão azarado, o pessoal Farquhar foi tão azarado, que assim que ele concluiu a estrada de ferro, tempo depois, o preço da borragem fez assim, ó. Caiu. Porque é o seguinte, o cara tinha pegado a seringueira e levou para o sudoeste da Ásia, né? E lá fez uma produção muito diferente, mais qualificada, né? Do que relação ao Brasil. E isso prejudicou. Então, os produtos... Galera que mexia com as seringueiras aqui no Brasil, né? Tempo depois, o Getúlio Vargas, ele toma, ele toma, que era o grande inimigo do Percival Farquhar, toma a empresa, né? A empresa fica extremamente ineficiente, tanto é que, em 1966, o Castelo Branco, ele fecha a empresa e fala assim, acabou essa merda aqui, vamos fazer, tomar rodovia, né? Porque a administração estatal, você sabe como é que é, né? Burocrática e ineficiente, né? Mas também teve uma burrice, mas... as insanidades de empresários privados também, como é o caso do Percival Farquhar, né? Então, isso é mais ou menos o que aconteceu no estado de ferro Madeira Mamoré, ok? Então, se inscreva no canal. O que é o Trapeval Farquhar, né? O que é o Trapeval Farquhar, né? E o caminho evadouver? O Que é o Trapeval Farquhar, né? A CIDADE NO BRASIL O Dr. Lovelace tinha razão. Isso aqui é um paraíso. Ainda estamos longe da primeira caixeira? Me dá medo só pensar. Alonso! É uma mulher. Só me faltava essa. Olha, já é tempo. Graças a Deus. Não! Não! A enfermaria existe. O senhor está aqui, Dr. Finnegan. Para cuidar dos trabalhadores da ferrovia. Não de selvagens. Quem é mais selvagem aqui, senhor? O ministro Juvenal de Castro tem uma amante. Até quando eu vou ter que esperar por ele? Não me pergunte. O que você quer aqui? Você. Deus não a salvou da mata. Vamos viver nessa miséria. O que pretende fazer das nossas vidas, Richard? Mad Maria. A single track that will change the fate of thousands of people. Mad Maria. Passion in the heart of the Amazonia. Mad Maria. Mad Maria. Mad Maria. Tchau, tchau.